Música Yo, welcome to my channel RRD Gaming Kali ini saya bakal bahas tentang tebakan Elipas di bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 Oke, kita langsung aja ke video yang pertama Yaitu di, apa ya, Elipas bulan Januari, tebakan Elipas bulan Januari 2020 Kita langsung aja nonton videonya Kaya samurai gitu Full armor sih, agak identik ke robot-robotan kalau yang di bulan Januari tebakannya Identik kayak samurai juga Samurai robot gitu sih Yang untuk skin cewek, ada maskernya untuk skin cowok Helmet itu sih, kalau menurutku helm Untuk yang skin senjata pertamanya, itu VSS 심 coba Jaket esse dia tem um irreversidade isso é apenas gratis este é um später esse outro 3. Bom, para com a bandel de cabelete, temos um a raiz de cabelete, mascar tem muito problema, lindos da sua parte de cabelete, e o cabelete, a casa deixa queimente, para a força de trabalho para a skin de senjata que o segundo da Elite Pass Januari da XM8 color hitam para o surfboard, o surfboard é como tamanho, mas parede de pedaço efec é muito bom, e também de surfboard é diferente se inscreva no canal não sei o que apenas não sei o que não é bom a lote de sentido Quando usamos a lote defalla e depois deis é isso para o botão A confidente é um trabalho de Samurai Robot Parece com a serbrote que será mais parecido Mas o mesmo Tinha a serbrote que é a serbrote Mas o mesmo é a serbrote que a serbrote ENTAL & DANGETO élinja com�selo mirip bateria mirip bateria bento bateria bye bye tähän olha aí é para que o 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 e o 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 para o nosso bot novo para o botão para elempar o botão que não é só um copo tem um copo cria vietou que seria o iphone look que seria um copo ecológico mas algo que gostei pego que é parece um copo ecológico 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 edit pas Januari então é melhor tá 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 salon ya salon gitulah Speaker suara dibawa gitu keren sih keren nah ini buddle nya kaya gila sih isso é muito bom com um 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 em de um 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 até a próxima tá mas nous vamos ver estar com mais para meus bens eu bom as Ilty olha los rambos é olive o e escol Tchau, tchau. Oh, jadi yang Elite Pass Januari itu dia skin senjatanya ada 2, tapi dia itu nggak ada emot, terus kalau yang ini skin senjatanya cuma 1, tapi ada emot, oh jadi kayak gitu ya, tapi nggak tau ya, coba dikoreksi aja yang kalau saya salah, koreksi di kolom komentar di bawah ya, Kalau saya salah, koreksi aja Nah, segitu aja ya Nah, itu tadi kita udah nge-review 2 bocoran Elite Pass yaitu bocoran di bulan Januari sama di bulan Februari tahun 2020 Nah, itu tadi itu, ya itulah bocorannya intinya, dan bagus banget buat kalian yang mau beli, pokoknya disiapin aja semuanya Nah, mungkin gitu aja ya, jangan lupa like, komen, share video ini, pokoknya yang belum tau, ini pastinya jangan lupa subscribe juga channel RRB Gaming Pokoknya jangan lupa juga dinyalain loncengnya, tombol loncengnya Buat kalian yang udah support terus channel ini, makasih banget Pastinya terus support terus channel ini Ini juga aja, see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax